O canal Literamate está no ar, professor Evandro Ferreira, IWA, e hoje a gente vai fazer uma sequência de probleminhas, de problemas, que muita gente tem dificuldade, que as pessoas pediram, então vamos nessa né gente, desde já de antemão, já peço o seu like, você confia no nosso trabalho, peço o seu like, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal Dessa Força, estamos chegando perto dos nossos primeiros mil inscritos e o canal tem muito a subir, porque eles estão ajudando, então sem mais conversa, vamos ao que interessa, questão 1, o 1º de maio é o dia do trabalho, no Brasil a data é comemorada desde 1895 e virou feriado nacional em setembro de 1925, por um decreto do presidente Arthur Bernardes, agora responda, o número 1895 e 1925 são divisíveis por qual número, aí temos aqui letra A, 2 né, letra B, será por 3, letra C, serão eles divisíveis por 4 ou letra D por 5, primeiramente vou analisar aqui, é uma questão de divisibilidade, tá, é questão de divisibilidade, ela, já pegando aqui as alternativas, a gente já pode começar a eliminar algumas alternativas, por exemplo, ele pergunta sobre dois números, que é o 1895 e o 1925, ambos, 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 os números, ambos são ímpares, ambos são ímpares, porque termina em 5, e 5 é um número ímpar, então aqui, a gente já descarta a letra A, porque para ser divisível por 2, tem que ser número par, e o par é o que é terminado em par, tá certo? Vamos lá, seria por 3, vou analisar aqui, para o número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3, por exemplo, vamos lá, vamos somar aqui, 1 mais 8, aqui é esse número aqui, ó, 225, 1 mais 8, mais 9, mais 5, ó, 1 mais 8 dá 9, 9 mais 9 dá 18, 8 mais 5, é igual a 23, e o 23, ele não é múltiplo de 3, então o pré-requisito, né, o requisito para um número ser múltiplo ou ser divisível, como fala aqui, ó, divisível por 3, ele tem que ser um múltiplo de 3, e 3 vezes 8 dá 24, 23 passou, né, 24 passou, então, já de cara isso não é, aí vamos analisar outro para ver se o outro seria, ó, 1 mais 9, né, dá 10, mais 2, dá 12, mais 5, ó, 17, o 17 também não é, porque ele é primo, então, ó, já descartaremos aqui o 3, também não dá, por 4, qual é o critério de divisibilidade por 4? O critério é que os dois últimos algarismos, no caso aqui do primeiro número, o 95 seja o múltiplo de 4, aí você fala assim, ah, mas a sua opinião está boa até o 40, 4 vezes 10, 40, tá bom, vamos pensar assim, então, 4 vezes 10, 40, 40 mais 40 dá 80, né, então 80 por 4 dá 20, 80 para 95 faltam 15, o 15 é divisível por 4? Não, porque 4 vezes 4 dá 16, então, de cara, esse número aqui também não é, ah, Evandro, e se fosse o outro, 1.825, analisando os dois últimos números, né, que são, o algarismo, perdão, o número é 1.925, os algarismos são cada número que compõe aqui, né, esse número aqui grandão, então, aqui, os dois últimos algarismos, 25, o 25 também não é múltiplo de 4, porque 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, então, de cara, também, as duas, tem nada a ver em ser múltiplo ou divisível, que é a mesma coisa por 4, aí, o outro fato é por 5, vamos analisar o critério para ser divisível por 5, que é qual? Que o último algarismo, o último, então, aqui, no caso, 5, né, seja 0 ou 5, então, aqui, o último, é termino em 5, bacana, e o outro aqui, ó, o último, seja 0 ou 5, termino em 5, bacana, então, ele é, é, como é que você pode me provar que ele é? Tem que ter resto 0, vamos pegar aqui, ó, o 1.895, por exemplo, vamos dividir por 5, ó, Estão preparados? Estão, né? Então, ó, bem rapidinho, ó, 18 por 5, 3, 3, 3 vezes 5, 18, 15 para 18, 3, baixo 9, 39 por 5 dá 7, 7 vezes 5, 35 para 39, faltam 4, baixo 5, 45 por 5 dá 9, 9 vezes 5, 45 para 45, nada, resto 0, com certeza, a gente já sabia que termina em 5, é, esse número é divisível por 5, E o segundo número, o 1.925, vamos testar? Então, vambora, 1.925 para dividir por 5, tem que dar resto 0, vamos comprovar que ele é? Vambora, então, né? 19 por 5 dá 3, 3 vezes 5, 18 para 19, 1, baixo 2, 12 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 para 12, faltam 2, baixo 5, 25 por 5 dá 5, 5 vezes 5, 25 para 25, nada, resto 0, comprovando que os dois números são divisíveis por 5, resposta letra A. Então, já de uma questão, a gente já viu a divisibilidade por 2, por 3, por 4 e por 5, olha que bacana, na questão só trabalhamos divisibilidade por 4 números, 2, 3, 4 e 5, beleza? Então, se você gostou, já para não esquecer, deixa o seu likezinho aí, né? Deixe um comentário dizendo se acertou, se errou, compartilhe com seus amigos, estou estudando divisibilidade, né? Ou tem dificuldade com divisibilidade, tá bom? E vamos para a segunda questão, né? Questão 2, vamos lá, nessa questão aqui. Um determinado número é composto de 3 algarismos, algarismos. O algarismo das unidades é 2, né? Aqui, ó. E o das centenas é 5, olha aqui. Marque a opção que representa a soma dos possíveis valores que pode assumir, né? O algarismo das dezenas, para que esse número seja divisível por 3. Vamos lá, vamos ver aqui, entender a questão aqui. Então, ele quer saber primeiro, primeiro ele vai identificar aqui o que ele falou, né? Ó, as unidades valem 2, tá aqui. Unidade, dezena, centena, né? Centenas, 5. Aqui, ó. Centenas, 5. Tá aqui, ó, 5 aqui. Bacana, beleza. Só que aqui no meio das dezenas tem uma interrogação. Essa interrogação é o número que ele está procurando, é o x da questão, né? Para poder o quê? Ele quer saber a soma dos possíveis valores que pode assumir o algarismo das dezenas aqui, para que esse número seja divisível por 3. Então, aquele que é o divisível por 3. E qual é a condição para que o número seja divisível por 3? É que a soma dos algarismos seja o múltiplo de 3. Por exemplo, aqui eu vou somar, ó, 5, né? Mais o 2, mais alguém. Vou botar aqui x. Se esse número for o múltiplo de 3, ele, com certeza, ele vai ser o divisível por 3. Mas, aí, nós vamos olhar para as alternativas. A é 7, a B é 10, a C é 14 e a D é 15. Então, vamos nessa. Vamos imaginar, para a letra A, né? Vamos botar aqui o 7 aqui. Vamos imaginar que o x aqui, ele assume o valor de 7. Vou botar aqui o x aqui como 7. Vamos somar. 5 mais 2, 7. 7 mais 7 é igual a 14. E 14, ele não é múltiplo de 3. Ele não é divisível. 3 vezes 4, 2, 3 vezes 5, 15. Então, ó, o 7 já foi para o espaço. Vamos imaginar o 10. Então, eu tenho aqui 5, né? Mais 2, né? 5 mais 2, mais o 10. Vamos nessa. 5 mais 2, dá 7. 7 mais 10, 17. Ele é número primo e também não é múltiplo de 3. Não pode. Então, ó, aqui também o 10 não pode ser, tá bom? Analisaremos a letra C, o 14. Vamos nessa. 5 mais o 2 das unidades, dá 7. 7 mais 14, 7 mais 14 é 21. Opa! O 21, ele é o múltiplo de 3. Quem tem aí, vai ser 7 e 21. Vamos deixar igualadinho aqui. E vamos analisar o último, que é o 15, né? 5 mais 2, dá 7. 7 mais 15, ele dá 7. Ele dá 22. O 22 não é múltiplo, nem a pau do 3. Então, ó, a resposta certa aqui, ó, com certeza é a letra C, o 14. Então, botando o 14 aqui, ó, vou somar com 2, vai dar 16. Mais 5, 21. E 21, ele é múltiplo, sim, do 3. Resposta certa, a letra C, 14. E aí, ó, o 14. E aí, ó, o 14.